Oi pessoal, encerrando agora domingo às 11 da manhã, nossa reunião de avaliação do funcionamento dos serviços públicos municipais. Felizmente a gente teve um dia sem intercorrências nos serviços da Prefeitura. A gente conseguiu rodar com a operação planejada de transporte público e continua rodando já hoje com aquela operação contingenciada e escoltada pela polícia sem nenhuma intercorrência. Também a operação do lixo, a operação ampliada do lixo do sábado funcionou eventualmente escoltada pela polícia e pela guarda também sem nenhuma intercorrência. Como também continuamos a operação da iluminação pública, da troca de lâmpadas também, graças a Deus, sem nenhum tipo de intercorrência. Os nossos serviços de saúde de urgência, emergência, UPAs e hospitais se mantiveram abertos também sem nenhum tipo de ameaça ou algum tipo de evento mais concreto. E a gente ao longo do dia de hoje vai continuar essas operações, fazer aqui ressaltar em especial o grande esforço de mobilização e ampliação da oferta dos serviços de coleta pela cidade. Nesse domingo também a gente vai continuar com a escolta policial e da guarda em algumas áreas de Fortaleza. E como eu disse, a gente desde quinta-feira vem fazendo a coleta do dia, mais uma coleta adicional. E a expectativa, eu estou recebendo aí os pedidos pelo Face, a gente está recebendo também pelo 156, já está mapeado quais são as áreas mais complicadas. A gente imagina que ao longo dos próximos dias, durante a semana, a gente já regularize a situação do lixo em Fortaleza. Graças, é bom que se diga, a esse grande apoio que a polícia e a guarda têm dado, principalmente para essa coleta adicional, que tem sido feita nos bairros, onde em algum momento foi impedida a entrada do carro de coleta. Acho que era basicamente isso, ao longo do dia de hoje, registrar também que nós tivemos, estamos começando a ocupar os espaços públicos da cidade também, sem nenhum problema. A gente começou ontem um evento chamado Férias na API, um evento grande, importante, de cultura da cidade. Ocupamos ali a Praia de Aracema e teve uma boa presença de jovens da cidade, felizmente também sem nenhum problema. E é isso, é a cidade voltando progressivamente à normalidade. Teremos ainda alguns dias, ao longo da próxima semana, de operações de contingenciamento, de operações também de escolta em alguns serviços públicos, até que a gente tenha alcançado a plena normalidade. Vamos dizer também que os serviços de assistência social e de saúde, segunda-feira, todos eles, a partir da manhã, como já estavam fazendo desde sexta-feira, estarão abertos integralmente todos os serviços para atender bem a população. Então, era basicamente isso, para prestar contas do que aconteceu ao longo do sábado, nesse domingo de manhã, dessa reunião, desse gabinete de secretários, estar tratando diariamente dos acontecidos e como a gente pode, da melhor forma, responder às emergências que têm surgido na cidade. Mais uma vez, deixar minha gratidão a todos que estão trabalhando nos serviços públicos da cidade. Minha gratidão em especial aos guardas municipais e à nossa gloriosa Polícia Militar, tem dado também um grande apoio para o retorno à normalidade das atividades no serviço público municipal. Um domingo muito bom a todos, de saúde, de paz e tranquilidade à nossa cidade. Tenham todos um bom dia.